Para os Pro Players que estão buscando taxa de atualização lá em cima e um baixíssimo tempo de resposta, fica no vídeo de hoje, que hoje o vídeo é sobre o AOC Hero Z. E se você já está curioso para conhecer esse monitor maravilhoso, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e agora sim o editor pode fechar em ele. Então gente, aqui eu estou com a caixa do monitor AOC Hero Z e agora a gente vai fazer o unboxing dele e mostrar todos os detalhes desse monitor maravilhoso. Bora para o unboxing. Mas antes de começar, João, foque aqui. Aqui na parte da frente da caixa vocês vão encontrar algumas informações. Esse aqui Hero Z de 24 polegadas, 240 Hz, G5, 0.5 milissegundos e entre outras informações. Mas de qualquer forma, ao longo do vídeo a gente vai mostrar para vocês essas especificações também. Então bora abrir agora. Aqui está o isopor com o monitor dentro. Vamos ver se eu consigo tirar o isopor inteiro. Eu vou tirar primeiro essa folha aqui de isopor. Aí a gente já vai ter acesso ao monitor de início. Aqui eu escolhi abrir com o lado da tela virado para cima, tá? Por questões de segurança eu prefiro, mas caso você queira ir em casa, trocar o lado. Aqui na caixa também tem um indicativo do lado onde está a tela. Vou puxar ele aqui. Então aqui ó, a gente tem um cabo display port para conectar no seu PC. Aqui vamos ter o cabo de força. Ele não tem fonte, é só esse aqui. Vai direto no monitor e direto na tomada. Ele não precisa de uma fonte. Manualzinho de instruções. Provavelmente aqui vai falar também sobre garantia. Tudo que você precisar saber sobre o produto você vai encontrar aqui. Aqui embalada no plástico temos a base. Inclusive a gente vai fazer a montagem da base e do braço depois. E aqui está o braço de sustentação. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Bem grande inclusive. Isso aqui provavelmente vai dar uma altura bem boa para o monitor. O que vem na caixa é isso e agora a gente vai fazer a montagem do monitor. Aqui gente, a gente vai aproveitar o isopor para apoiar a tela para não ficar em cima da mesa direto e também não correr o risco de arranhar e quebrar a tela. Então vamos pegar o monitor aqui. Eu já vou tirar ele do plástico. Aqui a tela ó, anti-reflexo inclusive, fosquinha. Vou virar ele aqui e vou apoiar com a tela em cima do isopor. Aí aqui vocês podem ver que tem o quadradinho para colocar o suporte. Caso você queira colocar num suporte de mesa aqueles articulados para colocar uma segunda tela ou também queira prender na parede, você consegue prender esse monitor aqui porque ele tem o padrão VESA. Vai ser compatível com praticamente todos os suportes que tem no mercado atualmente. Mas a gente vai usar a base. Então vou instalar aqui para vocês. Essa base aqui é a coisa mais simples do mundo. Vou encaixar aqui ó. João, vem aqui mais por cima. Vou encaixar aqui ó. Encaixou aqui, pressionou e já encaixou a base. Não precisa de mais nada, já está bem firme. E agora a gente vai pegar a base. Vou tirar aqui. Base inclusive bem bonita ó. Ela é cinza, diferente do monitor. E aqui outra coisa bem simples também ó. Você vai pegar a base, claro com a parte maior virada para a tela né, obviamente, para não ter o risco de instalar errado. Apesar de que aqui é bem difícil de instalar errado. E aqui a gente vai encaixar ó. Encaixou. Aí aqui na parte de baixo ó, vocês podem ver que já vem com o parafuso. É só pegar ele ó e girar. Daí girar até o momento que você sentir a primeira resistência. Aqui ó, deu a primeira resistência, já pode colocar na mesa que está tudo certo. E aqui a gente tem o nosso monitor Hero Z. E agora a gente vai falar um pouquinho das especificações e o que tem de bom nesse produto aqui. Que vai com certeza o dia inteiro estar bastante. Então vamos começar falando um pouquinho da construção do monitor Hero Z. Ele tem aquele design clássico da OCE que a gente já conhece. Com o braço aí mais angulado. E também uma abertura em V aí na base. A base dele é na cor cinza, diferente do restante do seu corpo. E também isso aí é um detalhe para diferenciar ele do seu antecessor, que é o monitor AOC Hero. Mas ali na parte de trás a gente vai encontrar a faixa vermelha, que já é uma assinatura praticamente da AOC. E também o monitor é todo na cor preta. Esse monitor aqui, ele tem 24 polegadas. E ele é um monitor IPS. Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre as especificações dele. Esse monitor aqui, ele tem resolução Full HD, então vai ser 1920x1080p. E a proporção de tela dele é 16x9. Ele conta com painel IPS, como eu havia mencionado. E o painel IPS é excelente porque ele tem a maior fidelidade de cores possíveis. E daí caso você vá assistir algum jogo ou jogar, por exemplo, Fortnite, que é um jogo bem colorido, ele vai estar extremamente fiel à cor real do jogo. Para os jogadores de FPS que precisam de altas taxas de atualização, Esse monitor aqui, ele consegue entregar muito, porque ele tem a taxa de atualização de 240 Hz. Então significa que você vai ter uma gameplay extremamente fluida. E além disso, para ajudar ainda mais o seu desempenho na sua gameplay, ele conta com 0.5 milissegundos de tempo de resposta. É isso mesmo, você não ouviu errado. 0.5 milissegundos de tempo de resposta. É extremamente baixo e isso vai te ajudar bastante na hora da sua gameplay. E também para dar uma ajudada aí na hora da conversação entre o seu monitor e a sua GPU, Esse monitor aqui, ele conta com a compatibilidade com o G5. Então caso você seja um dono de uma GPU da NVIDIA, ele tem compatibilidade com o G5. E daí com essa tecnologia, o jogo aí não vai acontecer de ter algum tipo de quebra de imagem durante a gameplay. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as outras funcionalidades que esse monitor aqui tem. Ele tem suporte para mais de 16 milhões de cores, então esse monitor aqui, ele é no padrão 8 bits. E ele tem 109% de abrangência de sRGB. Então se você aí, vez ou outra, faz um quebra galho de edição de vídeo ou edição de foto, você vai conseguir tranquilamente, porque além do painel IPS, que já tem uma boa abrangência de cores, ele tem a abrangência sRGB, que vai te ajudar também. Fora isso, ele também conta com um contraste excelente, então na hora de você editar uma foto que seja mais escura, precisa de uma qualidade melhor no preto ou no cinza, esse aqui também vai te entregar. Isso porque além de ele ter um excelente contraste, ele também tem o Shadow Control, que é uma tecnologia da OT que você pode controlar aí os níveis de cinza no seu monitor, e poder editar a sua foto aí com mais qualidade, sem que a sua foto perca a qualidade de imagem. E esse ajuste você vai conseguir fazer através do menu, juntamente com outras funcionalidades que esse monitor conta. E falando dessas funcionalidades, ele conta com o Flicker Flip, que vai te ajudar, o Low Low Light, pra você aí que é mais sensível a luzes azuis, Low Input Lag também ele conta, então vai te ajudar aí na hora da sua gameplay, com a conversação entre o seu PC e possivelmente o seu controle ou teclado, pra não ter aquele delayzinho. E além disso, ele também conta com outros modos de imagem que você vai encontrar no menu, como o HDR, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho das características físicas do monitor. Ele conta com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, então você pode conectar aí os vários cabos do seu monitor, e também conta com uma entrada de headset, então caso você queira conectar diretamente o headset no monitor, você consegue. O tamanho da tela é de 24 polegadas, como eu havia mencionado, e você também consegue fazer outros ajustes pra você ter o melhor conforto. Com esse monitor você vai conseguir fazer o ajuste de modo retrato, ajuste de altura pra cima e pra baixo, o ajuste de ângulo e o braço giratório, que faz com que o seu monitor vire para os ângulos, tanto pro lado quanto pro outro. E agora falando das medidas do monitor AOC Hero Day. Na proporção de largura por altura e profundidade, nós temos 53 cm por a variação de 38 a 50 cm de altura, e a profundidade contando com a base de 22 cm. Agora sem a base, ele tem os mesmos 53 cm de largura, 32 cm de altura e 4,7 cm de profundidade. Esse foi o unboxing do monitor AOC Hero Day. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, e também quais são os próximos produtos da AOC ou também da Pichal que você quer ver aqui no canal. E lembrando também que você pode encontrar esse monitor e muitos outros produtos AOC lá no site da Pichal, o link vai estar aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.